Olá, como vai pessoal, tudo bem? Mais uma live que a gente faz hoje, em plena, em pleno, durante a Fast Qualy, que é um evento que a gente tá participando. Como toda semana, eu trago aqui um cidadão exemplar pra que a gente comente a história, a jornada dele de empreendedorismo. E esse cara, sem muitas delongas, eu conheci há pouco tempo e foi uma das nossas leis que nos aproximou, uma conexão de ideias e de personalidades, de conceitos incríveis que eu tive com esse cidadão. Ele me deu o privilégio de participar da nossa experiência e participou de quase tudo que a gente empreende e somos meio irmãos hoje. Com vocês, aqui na Nesse Uma Hora de Papo, meu querido Neville Fusco. Fala, meu irmão. Olá, meu querido. Fala, meu irmão. Viver bem, me escuta bem. Vivo aqui com luz, iluminado hoje, finalmente. Que bacana você tá aqui comigo, galera. Puta que... Eu tava dizendo pras pessoas dos meus relacionamentos, né? A importância, o quanto a gente tem uma conexão, né, cara? A gente se conheceu de uma maneira meio inusitada, que depois a gente foi compreender por quê. Mas, antes de a gente começar, meu respeito, minha admiração, meu carinho e, acima de tudo, o meu apoio, meus dois braços, as minhas duas pernas pra tudo que você fizer por aí. Pode contar comigo pra sempre, viu? Obrigado por estar... Você sabe que é recíproco, né? Não preciso nem te falar. Pessoal que me conhece aí sabe mais do que o carinho, a admiração que eu tenho pra você, mas, realmente, a conexão, né? A gente tem uma conexão que é difícil encontrar por aí e a gente se conectou por forças de outras conexões, né? Então, isso é, pra mim, é maravilhoso. E estar aqui é mais do que uma honra, meu querido. Estar aqui hoje, poder ajudar nessa sua missão de vida aí, ajudar em promover o empreendedorismo, a jornada empreendedora pras pessoas, é algo que eu vou fazer pro resto da minha vida. E conte comigo sempre, você já sabe, acho que não preciso nem falar, Márcia, a Vera, pessoal do PIC, toda a equipe, o que eu puder, carregar café, levar a gente pra cima e pra baixo, limpar o seu carro, pra fazer o que acontecer. O que for preciso, meu querido, se eu tiver que ir daqui de Curitiba até lá a pé, porque alguém tá precisando dessa ajuda, pode contar comigo que eu vou de olho fechado, com as duas mãos amarradas, se precisar. Vamos contar a tua história, então. Gente, você não tem noção do que o cara faz, do segmento que ele faz. Uma das coisas que eu admiro demais é o brasileirismo dele, ele é um cara muito patriota, como eu. Mas, cara, conta a sua jornada um pouquinho, antes da gente se conhecer, como é que foi a ideia? Você começou trabalhando em quê? Conta pra mim, até o momento que você decidiu abrir a ACC. E explica o que é a ACC nesse momento. Eu vou começar rápido, mas profundo, lá na infância, né? Vamos dizer assim. Eu já fui uma criança um pouquinho diferente, eu com 3 pra 4 anos de idade, foi a primeira vez que eu falei que ia ser engenheiro. Caralho! Então, eu decidi a minha missão de vida, o que eu seria, com 4 anos de idade. Então, dali pra frente, vamos dizer assim, eu só tive apoio da parte da minha mãe, né? Pra buscar essa luta. E aí, com 16 pra 17 anos aí, eu tinha uma atividade esportiva muito intensa, mas eu era um aluno, vamos dizer assim, muito dedicado ali. Mas, naquela época ainda, eu era um aluno com uma visão muito diferente da educação e do ensino que eu tenho hoje, né? Eu era um aluno de replicar coisas, não de entender coisas. E aí, eu entrei num curso técnico, numa escola técnica estadual, né? Até isso, a gente tem desembelhança, só que eu fui em São Bernardo, na Lauro Gomes. Só, vou tirar aqui. Na Lauro Gomes, onde eu fiz o meu primeiro técnico em eletrônica na época. Em 1994, isso. A Ete, né? A Ete e Lauro Gomes. Isso. Que tinha Jorge Street, de São Caetano do Sul. Tinha, de Santo André, que eu não vou lembrar, o de Júlio de Mesquita, se não me engano. E tinha o de São Bernardo do Campo, que era a escola técnica estadual Lauro Gomes, né? E, naquela época, era um processo onde você tinha, de manhã, aula teórica do segundo grau, e, à tarde, você tinha uma prática técnica, né? Que, para mim, foi algo que foi o meu primeiro boom. De falar, nossa, as coisas funcionam. As coisas funcionam. E, dali, veio a engenharia. A partir da engenharia, eu comecei a trabalhar nessa área de conhecimento, que é a metrologia. Então, quem não conhece, ainda não ouviu falar, está aí. Que é a ciência relacionada às medições. E, aí, a picada foi intensa, meu querido. Dali para frente, foi... Cara, esse mundo não tem fim de conhecimento. Porque eu percebi uma coisa que... Acho que as outras ciências ainda não deixam tão claras. Que é, quanto mais você melhora a sua capacidade de medir, mais você melhora a sua capacidade de ter informações. Mais você melhora a sua capacidade de tomar a decisão. Mais você melhora a sua capacidade analítica, crítica. E isso vai para a vida, vai para a gestão, vai para os processos, vai para a engenharia, vai para o comportamento humano. E, aí, essa descoberta foi me indignando. E, aí, um dia, eu passei para aquele momento de auditoria. Então, estava eu lá, desenvolvi um projeto de auditoria do Inmetro, temperatura. Segundo, terceiro ano, eu recebi dois grandes desafios. Um foi dessa auditoria. E, aí, o auditor chegou para mim e disse... Na empresa que você trabalhava? Isso, lá na empresa que eu trabalhava. Eu, com 23 anos, coordenava uma equipe técnica de 20 pessoas, já, na época. Que empresa era? A SEMI, Grupo SEMI, em São Paulo. Fazia o quê? É um laboratório igual o meu, aqui, de calibração. Só que... O seu primeiro emprego foi num laboratório de calibração. Olha que interessante. O primeiro estágio foi num laboratório de calibração. Eu saí da ED para um laboratório de calibração. E, aí, nessa auditoria, o auditor me fez uma pergunta. E eu fiquei com um negócio na cabeça e eu não tive coragem de responder. Eu falei para o cara, não sei. E, aí, no outro dia, o cara veio me responder. Ele não me respondeu no dia. Ele me respondeu no outro dia. E, no outro dia que ele me respondeu, ele falou exatamente o que eu estava pensando. E aquilo ficou me indignado. Falei, cara... Por que você não respondeu? Por que eu não respondi essa porra? Eu sei essa porra. Eu não quero passar por nunca mais isso na minha vida. Eu vou estudar esse negócio de vez. E, aí, eu fui atrás de um mestrado. Eu fui atrás de entender isso melhor. Tentar descobrir isso. E, na época, eu descobri que só tinha um lugar que eu poderia fazer esse mestrado na área. No Brasil. Que era em Florianópolis. Floripa. Floripa. E, aí, veio o grande desafio, né? Porque eu tive um problema muito sério na faculdade, né? Na faculdade, assim, na época de concurso de faculdade, eu tive uma situação familiar muito intensa. Com o meu pai, né? Meu pai, ele sofria de alcoolismo. E, no dia do vestibular dessa faculdade, no caso especial da Poli, em São Paulo, eu tinha me preparado um ano, que eu tive uma briga com meu pai, que meu pai pôs uma faca no meu pescoço. Ameaçou de me matar na frente da minha mãe e tal. Então, eu deixei de passar em vestibulares e coisas ali, por várias situações familiares, que naquele ano foi muito pesado. Para mim, eu acabei indo para uma escola particular, mas uma escola muito top, que era Engenharia Mauá. Mauá. Só que o curso que eu queria fazer era numa universidade federal. Federal Santa Catarina. E a gente sabe que existe uma certa dificuldade de você entrar numa federal a partir de não estar numa federal, né? Existe uma política interna, já existe... Você tinha passado na Mauá, mas queria fazer em Floripa, que era o curso da sua... Na verdade, o curso que eu queria, o mestrado era em Floripa, né? Mas a graduação, eu tinha que fazer em São Paulo, porque eu já trabalhava, né? Mas o fato de eu ter fazendo a graduação em São Paulo... Cara, peraí. Você já tinha a ideia do mestrado antes de fazer a graduação. Que coisa louca isso. Vocês estão entendendo? O cara já tinha a ideia do mestrado antes de terminar a graduação. Isso é sujeito. Na hora que eu entendi o que era metrologia enquanto consciência... Não enquanto ciência, mas enquanto consciência... Falei, cara, é isso que eu quero. Entendeu? E o que eu vejo aqui não tem a profundidade que eu quero. E aí, óbvio, fazendo a faculdade, eu estava estudando, desenvolvendo empresa, implementando acreditação... Estava buscando esse trabalho. E aí, na hora de chegar, eu falei, cara, chegou a hora. Preciso fazer o mestrado, né? Só que, óbvio, eu não me preparei... Desculpa. Eu me preparei pra isso porque tinha um grande desafio pra mim, que era o inglês, né? Então, você imagina eu ali... Uma vida média, classe média baixa. Minha mãe, desempregada em 94, sofreu com aquela crise do plano real. Foi mandada embora. Nunca mais conseguiu trabalho. Minha faculdade pra pagar foi uma luta absurda. Minha mãe me ajudava a pagar. Era tudo dinheiro contado. E eu precisava estudar inglês. E aí, como é que faz? Não tem dinheiro pra pagar inglês. E aí, não vou... Cara, não é o dinheiro que vai me deixar por causa disso. E aí, encontrei uma grande amiga minha, que era professora da cultura inglesa na época. E ela se dispôs a me dar aula no domingo, cara. E aí, durante dois... Domingos, das oito da manhã às dez da manhã. E, cara, podia ser a balada que fosse no sábado. Eu chegava cinco horas da manhã no sábado. Oito horas eu estava com ela falando inglês. Das oito às dez. Às vezes, eu estava explicando a balada que eu estava em inglês com ela, né? Porque aquilo... Aquilo era, pra mim, parte do John Rocking Star. Era vital. Era vital. E foi tão... Esse momento foi tão engraçado, cara. Que quando eu fui fazer a prova, né? Pô, depois de dois anos... Um ano e meio, eu já estava... A gente não tinha mais aula. Eu ia lá e eu conversava com ela. Uma prática que eu já não tenho mais, né? Eu já perdi. Mas eu preciso voltar, porque eu quero muitas coisas em breve aí. Inclusive, internacionalizar um tal de RPG aí. Esse RPG vai ser internacionalizado aí. Então... E aí, eu cheguei pra fazer a prova, cara. De proficiência. Olha só. Na minha cabeça, eu estava me preparando pra prova mais difícil da minha vida. Quando eu cheguei lá, eu podia consultar dicionário. Eu tinha duas horas e meia de prova. E era um artigo que tinha que traduzir. Eu levei só uma caneta. Tinha um cara do meu lado com quatro dicionários em inglês e português, cara. Quatro dicionários em inglês e português. Eu cheguei, eu li aquilo. Eu fiz 25 minutos. O que eu não sabia. Eu deixei em branco, mas eu deixei, tipo... Olha, não sei a tradução, mas o contexto da frase é esse. A palavra exata eu não tenho. E aí, eu traduzi, deixando esses pedaços em branco, que eu não sabia a tradução exata. Entreguei a prova, não tinha nada, não tinha nada. De 32 pessoas, três passaram. Adivinha? Eu fui, me dispassou. Minha porra da prova de proficiência em língua estrangeira. Então, olha que, pra mim, o que... Pra ser aprovado no mestrado. Pra ser aprovado no mestrado. Exatamente. Pra poder fazer o tal do mestrado. Que ninguém acreditou que eu ia passar. Ninguém acreditou que eu ia passar. Nem o meu pai. Nem meus parentes. A única pessoa que falou pra mim, Neville, você consegue... Foi minha mãe. Meu chefe falou que não ia dar. Meus amigos de trabalho falaram que não ia dar. Meus amigos de faculdade falaram que não ia dar. Meus professores falaram que ia ser muito difícil eu conseguir. Que era o mercado federal. A única pessoa que falou Neville. Faz. Foi minha mãe. Porque a minha mãe, ela é... Cara, minha mãe, ela é... Ela é a mulher mais empoderada que eu conheço na vida. Ela ainda é viva. O seu pai também não. Espero que ela esteja vendo aí. Não sei se ela tá vendo ou não. Mas ela vai ver. Deve estar vendo. Deve estar vendo. A galera aqui assistindo. Dona Ritinha é um exemplo de... Minha mãe foi a primeira mulher a trabalhar como gerente... Como controle de qualidade em um laboratório da Black Decker no mundo. No mundo. Tua mãe também tem essa verba de metrologia. Minha mãe é técnica e eletrotécnica. Ela trabalhava como inspetora de qualidade. Todo produto importado pela Black Decker GE. Na década de 80 e 90, passou pela mãe da minha mãe. Olha que legal, velho. Tudo. E aí, você entrou pro mestrado lá em Floripa e foi morar lá. E aí, fui morar lá. Sem conhecer ninguém. Sem porra nenhuma. Pediu a conta na empresa aqui. Pediu a conta na empresa. Terminei noivado. Tudo que você imaginava. Terminou noivado. Tava noivo. Cara, a vida tava assim, ó. Tava... 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 Tava aquela coisa linda, bonitinha, né? Empreguinho, gerente. Serviço, aquela coisinha, tudo. Eu fiz assim, ó. Rasga tudo. Vamos pra lá. Foi tudo no lixo. Começa tudo de novo. Quem tá nos assistindo aqui também, né? Ninguém vê. Quando o cara... Quando vê o que o cara tá, onde é que o cara tá, não consegue imaginar o que o cara jogou fora pra estar onde tá. O que que o cara fez que ninguém aprovava. Quer dizer, primeiro foi fazer uma prova de mestrado que todo mundo achou que ele não ia conseguir. Até pelo histórico, pelas circunstâncias todas. Ele é que teve que acreditar. Passou. E aí abandonou tudo e foi fazer mestrado lá. Quanto tempo de mestrado? Dois anos? Então, aí... Era pra ser dois anos, né? Mas... Que ano? Que ano isso, Neville? Isso foi 2006, cara. 2006 pra 2007. Era pra ser dois anos, né? Era pra ser. Só que aí, com confusão de emprego, eu entrei num serviço na Fundação Certe, que acabou não dando continuidade. Entrei numa orientação, fui pra outra. Aí tem toda essa politicagem lá dentro, de você ter um orientado, orientando. E eu não jogo esse tipo de politicagem. Eu não sei fazer isso, cara. Eu não sei fazer isso. Eu não sei. Que bom que você não sabe. É aquela lei que nós discutimos ontem. Ainda bem. Exatamente. Exatamente. Então, por aí, isso pode ser empurrado. Você viveu no quê esses dois anos? Você trabalhou? Eu atuei como consultor autônomo. Eu dei aula de dança. Eu... Uma das outras faixões... Você sabe que eu era... Eu sei. Eu sei. Mais uma semelhança. Exatamente. Ó. É mesmo? Essa eu não sabia, tua. Você deu aula de dança, né? Eu dei aula de tango, de salsa, de zuque, de bolero, de forró. Samba de gafieira. Que é uma... É, cara... Aí, olha só. Meu pai, pai, meu pai era dançarino também. Meu pai dançava. Minha mãe ainda dançava. Minha mãe ainda é viva, mas ela dançava muito. E eu fui para essa linha também um pouquinho. Mas beleza. Olha só. Aí, eu misturei as coisas. Eu fazendo mestrado, aprendendo sobre um negócio na época que era a tecnologia 2.0, um tal de Wikipedia que estava surgindo na época. Olha só. E aí, eu fui lá e montei um blog. Um blog lá que chamava Dança Catarina. Que era um blog de dança para divulgar a dança do negócio. De repente, cara, esse negócio tinha 10 mil pessoas por mês vendo o negócio. Lendo artigo nosso, foto, coisa que a gente criava. Daqui a pouco, a gente era um dos maiores sites de dança do Brasil. É loucura. Você começa a falar... O que esse moleque passa na cabeça? E aí, no resumo dessa história, eu me envolvi tanto que eu fui ser presidente de uma associação cultural voltada à dança. Produzi um dos maiores eventos de dança do Brasil, que foi o Baila Floripa. Fiz produção cultural. Então, assim, nesse meio, eu fiz muita coisa acontecendo na minha vida. Mas o grande perrengue mesmo foi os primeiros seis meses, né? Porque eu tinha um carro que eu queria vender para ser aquela minha economia de você ter um ano, um ano e meio, para você poder ficar focado, né? Então, eu ia vender o carro, colocar esse dinheiro na conta e ia ser a minha garantia financeira. Só que aí, o carro foi roubado e o seguro não pagou, cara. E, na época, eu tive um prejuízo de quase 35 mil reais ali, na época. Tipo, para a época, era dois anos tranquilo para mim ali. Morando em Florianópolis, pagando aluguel. Então, nos primeiros seis meses, eu não tinha bolsa, eu não tinha verba e eu não tinha muito de onde tirar, cara. O que eu tinha era o FGTS, que tinha sobrado e tal. Então, o que eu fazia? Literalmente, cara, eu andava de bicicleta para não pagar ônibus. Eu ia de bicicleta para a universidade para não pagar ônibus. E que em Floripa não era nada mal, vamos ser conversando. E eu ia no mercado e comprava um pastel. Mercado Soma, está até lá hoje, está até ainda lá. Que era um pastel desse tamanho, assim, aí dividia no meio. Era metade do almoço e metade da janta. Por quê? Porque eu não tinha como pedir para minha mãe me ajudar mais. Porque minha mãe não tinha, já estava desempregada, já era praticamente aposentada. E sua mãe ficou aqui? Minha mãe ficou aqui. Eu fiquei morando num quadrículo de 23 metros quadrados. Eu morava num apartamento de 23 metros quadrados, senhores. Eu tinha a cama que dava de frente para a cozinha, junto com o armário, que na frente era o sofá, e o corredor era o banheiro. Era isso que eu tinha, era isso que eu vivia. Eu vivia assim durante três anos, basicamente. De dois anos e meio, vivia num canto de Floripa, mas com uma coisa muito clara na minha cabeça, que aquilo ali era um caminho, era um meio, né? Que aquilo ali era só uma da etapa que eu estava passando. E não era ali que eu ficaria, não era ali. Tive vários momentos que eu pensei que eu conseguiria empregos ali e tal. Mas eu vi que ali, realmente, depois de ter sido mandado embora, algumas coisas que aconteceram, eu vi que não era a minha vibe, vamos dizer assim. E aí você, quando surge você ir para Curitiba e fundar a ACC? Então vamos lá. Não é tão rápido assim, né? Então a gente já foi. Saiu de São Paulo, foi para Floripa. Aí nesse processo de Floripa, de finalizar esse semestrado, e eu começar a fazer consultoria, surge a oportunidade de Goiânia. Goiânia? Goiânia. E aí era um grupo grande lá na época, uma área de serviços. E o cara me faz uma oferta irrecusável, o grupo suporte, né? O grupo de Floripa Zolândia da época, que acho que nem está mais hoje lá. E o cara me faz uma oferta irrecusável e eu falo, cara, vou embora. Vou embora. Para a Goiânia. Junto tudo e vai para a Goiânia. E aí fico aí um ano e meio, esse Goiânia, Florianópolis, até terminar o mestrado. Era uma vida assim, maluca. Eu ia para a Floripa duas vezes por semana. E coordenando uma empresa, tocando negócio, batendo meta, entregando mestrado e escrevendo. Então, e aí em Goiânia a coisa foi ganhando corpo. A gente conseguiu consultência na empresa, só que eu não estava satisfeito, cara. Porque eu não vi aquilo que eu acreditava na diretoria. Tinha o tal do Doninho, sabe? Tinha o tal do Doninho. E aí um dia o Doninho chegou para mim e me fez uma oferta. Falou, cara, você não quer trocar a sua demissão por parte 15% da empresa? Aí eu falei para o Doninho, tá, mas minha opinião vai contar na gestão? Vou poder? O Doninho falou, não, não vai. Então, obrigado. Estou indo para outras vidas. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Então, aí liguei para o Cláudio. O Cláudio, na época, tinha a CC aqui. E comecei a conversar com ele como é que estava a empresa, como é que não estava e tal. A empresa não estava bem, cara. Não estava bem. Só que eu comecei a levantar, fiz um estudo de seis meses, fui olhar mercado, fui olhar potencial. Olhei... Olhei... Mas qual empresa foi lá? Qual empresa foi lá? A CC. A CC. A gente já era, já existia, então. Já existia. A CC era uma continuidade de grupo CM lá de São Paulo que eu trabalhei. Então, o Cláudio trabalhou comigo lá em São Paulo. Tá, entendi. Ele veio, ele continuou para cá e eu fui ver essa minha vida maluca aí, mundo afora, né? Entendi. E aí eu liguei para ele e falei, cara, eu quero ser sócio. Como é que a gente pode fazer para isso? Aí tinha guardado um dinheiro, tinha uns investimentos com meu pai e tal. E aí comprei 50% da empresa. E vim para cá, de novo, contra tudo e todos, né? Meu pai, meu Deus do céu, na época, você está louco. Como é que você não vai ter uma carteira de trabalho? Não. Como é que você não vai ter uma azulzinha com você, carimbada? Pelo amor de Deus, a vida é azulzinha, né? Meu pai falou que está ruim, a vida inteira. O padrão, o mundo, é ter uma carteira de trabalho. O padrão era, né? Hoje, completamente. Hoje, mudou totalmente. E meu relacionamento na época também, no meu, não, mas vamos para lá e tal. Então, tudo isso, né? Casamento, relacionamento, tudo isso ficou uma loucura total. Porque eu simplesmente estava, de novo, né? Abandonando uma estabilidade de ser gerente de um grupo com aluguel pago, carro pago pela empresa, ganhando bem, certo? Com 40 funcionários, né? Tendo poder, tendo influência ali, conhecendo o gerente de grandes empresas. O meu nome já aparecendo na região. E eu falo, ó, de novo. Rasga tudo, isso. Joga tudo fora e vamos começar lá do zero. Uma empresa que nem está muito bem, das pernas. Ela já estava, então, em Curitiba. Já estava em Curitiba. E aí, a gente vai e vem aqui para o processo e a gente começa isso, né? Começa esse novo olhar. E, cara, eu chego aqui e eu tenho um choque gigantesco de realidade. Né? É aquele tapa na cara de, Neville, não é como você pensa que tem que ser. Né? E aí, eu... Olha, é uma coisa que eu nunca esqueci, cara. Eu cheguei aqui na segunda semana e já coloquei meu ritmo, né? Já querendo... Cabeça já, pô, agora eu posso fazer as minhas ideias acontecerem. E aí, eu cheguei aqui, uma menina que trabalhava com a gente, ela falou, Neville, vou te pedir uma coisa. Diminui o seu ritmo que as pessoas não estão te aguentando, não. Você acredita, Pavani? Acredito. Diminui que as pessoas não estão te aguentando. Pavani, eu fui para casa aquele dia, nem dormi direito. Falei, caralho, o que eu estou fazendo, velho? Será que eu estou errado? Eu fiquei... E, sabe, não sei se aquilo me afetou, se não me afetou. Eu sei que, durante alguns, uns dois anos, vamos dizer assim, Eu deixei aquele ambiente me levar a coisas que não eram eu. Que não era aquele cara que abandonou tudo para fazer isso. E aí, com a retomada desse reolhar, de voltar a se questionar, eu passei por momentos de relacionamento muito complicados, separações. Vim morar dentro da empresa, porque tive um prejuízo financeiro muito grande por causa de um rolo dessa produção cultural. Então, assim, eu passei por um ano, assim, que foi... Cara, para você ter uma ideia de como eu estava, eu morava dentro da empresa e chegava atrasado para trabalhar na minha empresa. Você tem noção? Eu montei um quarto aqui e os funcionários estavam trabalhando no quarto. Era aí onde você está agora. Era aqui onde eu estou agora. Era um quarto, uma cama aqui e tal. Porque eu não sei lá, eu não... Cara, se tem uma coisa nociva para a pessoa, você morar no seu trabalho. Com certeza, é ruim mesmo. E aí, cara, deixa eu te fazer uma questão aqui. As coisas evoluíram. Hoje, como é que está? Você é sócio ainda dessa pessoa ou você é majorita? Como é que funciona hoje? Como é que é a condição societária? Vamos dizer o seguinte. Aí houve mais um ponto de virada na minha vida, que foi o falecimento do meu pai. Eu já te contei isso, mas o meu pai morreu literalmente na minha mão. Como o meu, como o meu. É, eu fazendo massagem cardíaca nele... É até difícil falar isso para mim. Ele mudou de cor na minha frente. Sabe, quando você está ali... Fica preto, né, cara? Fica preto. É, ele... Exatamente. Ele fica roxo, assim, um escuro na sua frente. A impressão que dá é que ele vai explodir, né? Isso. É isso. E eu fazendo respiração boca a boca, massagem cardíaca e... Meu pai também é uma BC fulminante, tá? Foi aquele... Igual do cara do Louro José ali, não sei se você ficou sabendo ali. Igual. Ele morreu em minutos. Mas toda a cena, toda a construção, sabe? Demorou quase 50 minutos para chegar um samu para o Kodi. Quando chegaram, jogaram ali no sofá, com lençol por cima. E um monte de vizinho. E, cara, aquela cena é muito forte na minha cabeça ainda. Mas aquilo ali foi um tapa, um soco. Sei lá, difícil de explicar. E aí, eu falei, cara, eu preciso começar a buscar o Nevi. E aí, eu fui para um psicólogo, né? Eu com 30 e poucos anos de idade. Um cara que nunca acreditou muito nisso. Racional pra caralho, até às vezes. E eu falei, cara, eu vou para um psicólogo. Vou começar, vou tentar e vou começar a ir. E aí, comecei a ir para um psicólogo e tal. E, a partir disso, falei, não, tenho que sair da empresa. Tenho que achar um lugar para mim. E comecei, né? E esses caminhos foram me levando a buscar entender o comportamento humano, a ler um pouquinho sobre o comportamento humano. E eu acabei chegando um pouco no Pavane aí por outros amigos, por outros processos. Mas peraí, deixa eu fazer uma questão aqui. Tem o Tiago Benini que está aqui nos assistindo. e faz uma pergunta assim, ó. Estou exatamente como você, na tomada de decisão, nesse momento, de rasgar tudo e recomeçar o processo. Você se arrepende desse processo de ter rasgado tudo? Ou não? Ou você valoriza, já que você tinha convicção de fazer o que você faz hoje? Foi bom? Eu me arrependo de ter feito antes, Tiago. É isso que eu me arrependo. Eu me arrependo de não ter tido a bravura de ter feito antes. Porque a coragem nunca me faltou. E é isso? Não me faltou mais bravura. Olha como é que a gente se aproxima. Bom, aí você teve a morte do seu pai e aí você comprou mais um pedaço da empresa? A empresa ainda... Isso. Aí eu tomei a bravura de chegar no meu sócio e falar, cara, do jeito que está, a coisa não dá para funcionar. Ou eu saio, ou você sai, ou a gente fecha isso aqui. E aí, na época, ele optou por vender a parte dele, a gente conversou, eu paguei a parte dele, paguei uma parte, depois fui pagando as outras partes. E a partir dali, Pavani, eu... Isso foi... Aí eu comecei 2017, final de 2017. Tá? Final de 2017. E a partir dali, eu comecei a iniciar mudança de cultura, tecnologia, reinvestimento, troca, ampliar a unidade de negócio, né? Porque a gente era só um laboratório de calibração. Hoje, a gente é um laboratório de calibração, uma empresa de treinamentos, uma empresa de consultoria, uma área de vendas de produtos, uma parte de ensaios. E a gente tem outras áreas de conhecimento tecnológico que vão ser agregadas agora. Futuramente, consultoria de RPG. Futuramente, vamos dizer assim, uma parte da Olho de Tigre na região sul. Deixa eu contar para ele. Tem tudo, tem muitas possibilidades novas ainda. Então, aquele medo, aquele receio ali disso, virou agora isso, né? ACC significa o quê? ACC. Então, hoje, talvez mais nada. Mas, assim, na época, na época, quando começou, era a primeira letra dos nomes de Andréia, Cláudia e Cláudia, que eram sócios. Depois virou assessoria de controle e calibração. E hoje é a ACC, e aí vem a parte que eu coloquei, que é o que eu gosto muito, que é a engenharia de medição. Perfeito. Nesse documento que a gente fez aqui, o Neville acrescentou o 14º pilar nesse documento, que é sobre ciência na medição, o qual eu não conheço ninguém com a expertise do Neville nesse tema. Mas vamos falar um pouquinho da gente, como é que a gente se aproximou. em 2019, o ano passado, antes dessa pandemia toda, surge um evento que o Jason, o Jason já fez tudo com a gente também, fez todos os treinamentos da Olho de Tigre e tal. Ele falou pra Vani, tem um evento aí, maluco, você quer participar? Eu falei, como é que é esse evento? Chama Fast Qualy, cara, é um maluco chamado Evandro, que tá fazendo um negócio, vai ser em Belo Horizonte, você topa? Falei, claro que eu topo, vou lá, né? O Jason vai, eu tava lá, ajudando o processo. E eu tive um infarto, cara. Eu tive um infarto no dia 11 de setembro. E o evento era em novembro. Eu falei assim, porra, não vai dar pra mim ir. Eu cancelei todos os meus compromissos, porque, afinal de contas, eu tava infartado, caralho. Mas eu, graças a Deus, tive uma recuperação bacana. E falei assim, não, eu vou nesse aí. Eu não ia, né, Vili? Eu não ia, caralho. Eu não ia mesmo. Porque todo mundo aqui em casa falou pra mim não ia. Falei, não, lá eu vou. Mas por que você vai ter quatro dias, três dias, eu não lembro quanto era? Em BH ainda, né? Belo Horizonte, você vai sozinho. Porque se eu fosse o correto, seria eu levar alguém, né? Pra ir comigo, mas ninguém dava pra ir. Não tinha pandemia pra nos atrapalhar, mas eu... E eu fui, cara. Você tem uma ideia ainda? Quando nós chegamos no hotel, pô, eu tava cardíaco, né? Tomando remédio, querendo ficar quietinho, não ficar nervoso. Quando a gente chega no hotel, acabou a energia do hotel. Nós tivemos que subir até o quarto de escada. Nossa! Eu falei assim, agora fodeu, agora que eu morro aqui de vez. Bom, subi, tranquilo, não teve nenhum problema. E aí eu chego, tem um stand que o nosso anfitrião lá nos organizou, era o Evandro. E eis que eu tô ali na frente, tem o stand da nossa empresa, o stand do lado meu, que era do IVCO, que é uma entidade que eu presido. Na frente, o stand do Jason. E me aparece um cara lá, chamado Neville Fusco, conversando com todo mundo. Ele é uma pessoa super conversadeira com as pessoas. e eu conheço o grande responsável por eu estar aqui, nesse momento, que é o Neville. E a gente começou a conversar, né, cara? Porra, Neville. É engraçado que a nossa conversa já começou diferente de uma conversa do evento daquele, né, cara? Exato. E a gente falou, cara, sinceramente, você acredita que as certificações, as qualidades, estão levando para um caminho? Aí o Pavani olha para mim e fala, Neville, eu não sei se eu acredito mais em nada nisso aqui. Eu quase abraço ele na hora, ele já falei, puta, que pariu! Porque a gente é muito crítico desse mercado de certificação, a gente tem uma crítica muito contundente, até a palavra qualidade, enfim. Sim. E aí nós começamos a viajar numa conversa, cara, que aí eu fui fazer as minhas palestras, ele foi fazer as dele, e a gente queria acabar logo para a gente continuar o nosso papo aqui. Quando a gente terminou, e o evento eram três dias, o Neville prometeu para mim que iria fazer o nosso treinamento presencial em seguida, que ia acontecer em janeiro do ano seguinte. Isso foi em novembro, ele falou, não, janeiro eu estou lá. Já se matriculou para fazer o treinamento, e aí fez a nossa formação no RPG, fez um monte de coisa aqui com a gente. E aí, esse é o processo pelo qual nós nos conhecemos. É o mais recente case que eu estou colocando aqui, na nossa live. Que prazer te falar isso. Por que você decidiu fazer o treinamento, cara? Porque o que nos aproximou foi a tecnicidade da gente, que a gente tem uma tecnicidade relativamente sofisticada. Mas logo você falou, não, o que é essa maluquice que o Pavani faz na olho de tigre? O que que te afinizou ao AT? Bom, Pavani, é o seguinte. Eu estava meio que numa busca disso, de entender o comportamento humano, de ler, como te falei, eu tinha ido para um psicólogo e tudo, né? E eu sou um cara que gosta muito de estudar. Não, não, aprender. Estudar, não. Aprender. E quando eu vou buscar uma informação, eu sou um cara que não me contenta com a primeira informação. Então, por quê? Porque eu vejo sempre que tem um filtro, né? Então, tem a mensagem original, passa pelo filtro de alguém, e geralmente a gente pega essa coisa filtrada por alguém, né? E aí, geralmente, quando eu passo desse filtro, que eu busco sempre passar do filtro, o que eu vejo atrás do filtro não me traz verdade. Não me traz sinceridade. Não me traz essência. Então, às vezes, você tem aquela camada técnica, mas aí você tira a camada técnica e você vê que não tem sustentação. Sabe o backstage? Sabe aquela do teatro que está lindo, no backstage está todo mundo se trocando, meio pelado, arrumando maquiagem, não sei o quê, suando, mas lá no teatro está lindo? Então, eu busco o backstage das coisas. E quando eu conversei com você, eu estava conversando com o backstage direto. Eu não estava vendo o teatro. Eu estava vendo com o diretor da peça. Eu estava falando com o cara da ideia. Você entendeu? Então, para mim, Pavani, eu falei com a verdade diretamente. Eu não falei com o filtro. Certo? Então, alguma... Engraçado, alguns livros que a gente até comentou, eu já tinha lido, a gente entrou até em discussões sobre isso. A gente falou de Yuri Harari, a gente falou de Humo Deus, a gente falou de... Cara, a gente falou de Sapiens, a gente começou a falar de humanidade, a gente discutiu. Eu não lembro de uma pessoa que foi no meu stand, eu só lembro desse cara. Então, eu falei, cara, eu preciso ir. Eu nem perguntei o preço, por favor. Não, não perguntou nada. Eu falei, pô, eu não quero saber. Eu vou. Eu vou. Eu não quero saber. Eu vou. Por quê? Porque, para mim, o valor não está no dinheiro. E isso é muito difícil. Eu brinco aqui. Eu não sei ganhar dinheiro, gente. Eu não sei. Eu vou aprender um dia. Eu não sei. Porque o que eu quero entregar para o meu cliente é valor. E, às vezes, é difícil, porque o cara não quer pagar o valor, mas você quer entregar para o cara de um jeito. Porque faz parte do... disso, entende? Então, quando eu vi isso, quando a gente conversou de uma forma tão natural, cara, parecia que a gente se conhecia há décadas. Eu acho que até se conhece. E aí, eu falei, cara, eu preciso ir nisso. Aí, eu peguei seu livro, no final de semana mesmo, eu já tinha lido o livro. E aí, comecei a buscar um pouquinho de informação. Já tinha ouvido seu podcast, já sabia da sua parte de gestão, eu sabia. Eu sabia do Pavani gestor, né? Do Pavani responde, de esponso e tal. Mas eu não sabia do Pavani olho de tigre. Eu não sabia do Pavani comportamento. Mas, quando a gente começou a falar sobre isso, eu estava nesse momento. E aí, no momento que... Cara, um cara com o meu perfil. Vocês traçaram o meu perfil, vocês analisaram lá. Quando ele identifica esse tipo de coisa, esse tipo de resposta, o clique é imediato. É aquela história que quando... É engraçado, a gente... Eu estava no curso lá do PIC, né? Você falou do livro Meditação Transcendental lá. E aí, eu perguntei do autor, né? Quando você falou, ah, conhecendo Neville, ele deve estar comprando. Eu estava clicando no botão de comprar. Eu sei. Igualzinho, né? Igualzinho. Então, assim, eu estou com muita coisa. Mas aquilo foi um despertar para mim. Entendeu? Então, eu estava acordando. Eu estava acordando. Quando eu encontrei você naquele evento, e eu vou ser bem sincero, cara, aquele evento foi um divisor de águas profissional para mim. Não só na questão comportamental, onde a gente foi trabalhar nesse processo, mas na questão de reacreditar na possibilidade de uma qualidade real, de entregas reais, de coisas que têm que ser faladas de verdade. De verdade. Por mais duro que seja. E você fala isso, meu querido. Você fala. De um jeito social. Mas você fala. Tem que falar. Então, eu acho que assim, não foi eu que comprei o olho de tigre. Foi o olho de tigre que encontrou o Neville. Exatamente. E aí, você acredita? Já passou 40 minutos, cara. Olha que coisa louca. Nossa Senhora. E aí, me conta. Não dá spoiler do treinamento, mas fala para mim. Hoje, depois de você ter feito uma experiência como a nossa, ter feito todas as aulas do... O Neville consumiu com farinha tudo aquilo que a gente tem lá. A gente tem o CAC, que são as videoaulas sobre neurociência. A gente tem as videoaulas de cada lei do livro. Temos o Jeppe agora, que ele fez o Jeppe também. Trouxe pessoas da equipe dele para fazer a jornada do empreendedor protagonista. Hoje, depois de viver essas experiências comportamentais, comigo, que o privilegiado fui eu em ter você lá. Pode ter certeza que fui eu que ganhei um irmão na minha vida. Como é que você resume isso para quem está nos assistindo agora? Quem está nos assistindo agora, que tem toda a competência no mundo que você sempre teve para conduzir tecnicamente o seu negócio? Como é que você resume uma experiência como essa que você viveu com a gente e para quem está nos assistindo? Eu não vou usar o clichê de transformador, de isso mudou a minha vida. Não. Não é que mudou a minha vida, não é que mudou a transformadora. Ele liga um botão de quem você realmente é. Essa é a diferença. Nós temos a ilusão do que sabemos das coisas. Então, tem um pessoal que vai participar, não vou dar spoiler, mas tem uma frase que o Papa me coloca lá nos primeiros do CAC, que é não existe realidade, só percepção. Certo? Isso eu aprendi a vivenciar. Então, eu não sou um aluno da Olho de Tito. Eu sou um vivenciador da Olho de Tito. O meu treinamento nunca terminou, assim. Nunca. Hoje, eu treino as pessoas aqui dentro, eu treino meus colaboradores. Hoje, eu dei um feedback que eu pude provocar uma emoção que o colaborador aqui chorou na minha frente. Entende? E eu era um cara que, dois anos atrás, era considerado pelos meus colaboradores aqui como um cara quase sem sentimentos. Porque eu era um cara frio, racional. Né? Então, eu me enrolaço a mim. É, assim, eu chorava sozinho. Hoje, eu choro na frente dos outros. Hoje, eu abraço quando eu estou chorando. Né? O que você acha, cara, que... Como é que eu vou te perguntar isso? Deixa eu só te complementar a resposta. O que que isso refletiu, papai? Isso refletiu que hoje, minha empresa já tem duas franquias. Uma em Goiânia e uma em São Paulo. Aí em São Caetano. Isso refletiu que hoje, eu tenho um parceiro em São Paulo, que vai me possibilitar abrir muitas possibilidades de consultoria. Um irmão que vai me fazer mudar esse país. Hoje, eu tenho um cara lá na África, lá em Moçambique, entrando em contato com a gente, que ele quer levar a marca da CC para Moçambique, para a consultoria. Parece que é uma pipoca que explode, né? Hoje, a gente está com a nossa marca no Fast Quality, que ano que vem vai estar na Flórida, no México e em Portugal. Então, eu não estou brincando com você, meu querido. Ano que vem, eu vou voltar a estudar inglês, porque eu quero levar o RPG e a CC para fora do Brasil. Eu não estou brincando, quero não, eu vou levar, porque eu não tento as coisas mais. Você sabe, você sabe, você sabe por que que eu fui mantenedor? Eu me caracterizei mantenedor da, 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 porque você estava lá, cara. Você e o Jason estavam lá, eu falei, poxa, eu não posso deixar esses caras sozinhos, eu tenho que ir com eles, porque eles são muito importantes para mim, vocês. Por isso que você, de uma certa forma, para mim, é muito mais, fui eu quem muito mais ganhou em te conhecer do que o inverso, cara. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Vira um jogo de flores, um para o outro aqui, mas é foda, é uma coisa. a gente, quando a gente, depois que ele fez o pique, senhores, a gente se reúne de sábado, por uma dessas ferramentas de streaming aqui, para simplesmente jogar a conversa fora. Como é que é o nome da nossa reunião? Viagem Intelectual. Intelectual. É, numa dessas, a gente misturou Olho de Tigre com Aristóteles e com Estatístico. Cara, é literalmente na lua, discutir coisas malucas e voltar. Não é fácil achar pessoas que conversem sobre o que a gente conversa. Isso é muito raro, cara, é muito difícil. Eu encontrei um cara assim que eu procurava desde a morte do meu pai. Então, a gente precisa marcar a nossa partidinha de xadrez que você está me devendo a última vez. É verdade. E aí, o pessoal seu aí agora está fazendo a jepe com a gente. Qual que é o feedback deles aí? Eles estão achando muito maluco, muito macunhado, o negócio que eu estou curtindo. Que alguns não queriam fazer. Eu vou, eu vou, é difícil até te explicar o que que provocou na empresa, cara, mas o clima da empresa é outro. A essência da empresa é outra. A energia da empresa é outra. Para você ter uma ideia, todo dia de manhã eu compartilho com eles Irineu Toledo, Positives, todo dia de manhã. Certo? Para quê? Para a gente trabalhar isso dentro da empresa. Então, hoje, tem funcionários, a gente tem colaboradores aqui que até tempo, seis meses atrás, estavam pensando em se matar, cara. Pessoas que tinham problemas de relacionamentos familiares e dificuldades de se expressar para um pai em relação a comportamentos e questões sexuais, que conseguiram chegar lá e falar. Hoje, a gente não muda processo, hoje a gente muda pessoas também. E hoje, eu coloco isso nos meus produtos. Hoje, eu tento emotizar as coisas que eu faço. Hoje, eu medito. Coisa que, dois anos atrás, eu nem acreditava direito. Hoje, eu faço todo dia meditação. Então, não é que eu revi, eu liguei algo que estava desligado. Por isso que eu não gosto de falar de transformar. eu acho que transformar é um pouco complexo demais. Eu gosto daquela metáfora que você faz da sinapse, do puff, a recinapia, o deutrífeno e os axiônimos. Então, aquela história do puff, sabe? Eu acho que eu tive esse momento na morte do meu pai e, obviamente, que o pique foi levado isso ao extremo, vamos dizer assim, e dali saiu. que precisava, que estava solto, saiu ali. Então, assim, gente, você que está vendo aí, se você não conhece o que é esse trabalho, se você não, né, se você não entendeu ainda o que é comportamento humano, empreendedor, eu vou falar do coração aqui. Este cara que está aí, Orlando Pavani, ele tem algo que não é possível de ser comprado no mercado hoje. Não é possível. Certo? Ele tem uma coisa, senhores, que chama-se verdade. Verdade. E falando de um cara cético, senhores, de um cara que acredita em muito pouca coisa, de um cara que é mais desconfiado do que vocês podem imaginar. E eu vou provar isso na minha palestra no Fast Quality que eu vou dar amanhã. Amanhã eu vou dar uma palestra que eu vou jogar na parede um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu vou quebrar conceitos. Eu vou trazer... Uma das coisas que eu queria perguntar para você é assim, tem um monte de gente que fala sobre comportamento no mercado que a gente abomina. Abomina. Que realmente não tem nada a ver com o que a gente oferece. E aí, enfim. Mas existe. E a gente perde feio para eles, do que tange a vendas e tal. O que que nos distingue desse pessoal? Há uma pessoa... Porque tem muita gente cética, intelectualizada, como você e eu, também sou assim, me sinto assim. Fala para essas pessoas céticas, intelectualizadas, o quanto a gente é igual a eles e o quanto essa experiência é para eles também, principalmente. No amor de Deus. É difícil, né? Porque, assim, o pessoal olha meu currículo, né? A gente está muito acostumado, né? Você tem um diploma de mestrado na parede, né? E eu, graças... Eu posso falar, eu tenho um diploma de mestrado top, né? Porque o meu é sete na CAPES. Tem quatro universidades no país, só que tem a nota do meu mestrado. Quatro. Então, o meu mestrado é um mestrado... Não é um mestrado, é o mestrado da... Top, né? Então, eu posso falar isso com bastante propriedade. Porque as pessoas, Favani, elas trabalham numa coisa que eu chamo que é a retórica, né? Não é, vamos dizer assim, a dialética do processo. Não é a argumentação do processo, mas é a palavra bonita. É a palavra que traz a satisfação para a mente humana. E aí, você chega na cara do cara e fala assim, cara, eu vou te falar o que você precisa ouvir. Eu vou te falar o que você precisa ouvir. E você vai ouvir. Entendeu? E eu sempre fui um cara que queria ouvir o que eu precisava ouvir. Minha mãe me ensinou isso. Minha mãe me ensinou que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Para mais ouvir do que prazer. E estatisticamente isso já diz alguma coisa. Deus é foda. ele projetou alguma coisa aí. É, entendeu? Então, assim, a nossa consciência ela é muito falha. Ela é muito falha. Nosso subconsciente ele é muito, muito superior. E o humano ele se acha muito mais do que ele pode ser. Eu brinco com meus funcionários aqui que o que destrói o mundo é tomar tal de humanidade. Se não fosse a humanidade a natureza estava feliz. Mas brincadeiras à parte eu vejo como uma das coisas mais difíceis para vender isso, para entregar isso para as pessoas é que as pessoas querem a satisfação. Querem o prazer. Elas querem o cachorrinho no Instagram. E eu sou aquele cara que vai num domingo à tarde abre um livro de um vídeo de física quântica sobre o ano de 1904 de Einstein e correlaciona isso com qualidade para escrever um artigo. É foda. Então, então, assim, eu não sei te explicar o porquê ou do que. Eu sei o que eu te digo é eu tenho uma incomodação natural e tem muito a ver com a minha herança comportamental. Vamos dizer assim, a ausência do apoio do meu pai meu pai alcoólatra meu pai foi o cara que sempre falou para mim que nada ia funcionar. Tudo que eu tentei na minha vida tudo meu pai me jogou ao contrário. Tudo. Tudo. Quando o primeiro estágio que eu consegui você não vai durar seis meses. Primeiro campeonato de arte marcial que eu fui disputar você não vai ganhar nada. Para que você vai perder tempo com ele? Tudo. Tudo que você imagina. Meu pai foi sempre contrário na minha infância e adolescência. Então, eu criei uma coisa de mim de eu preciso provar para mim mesmo de eu preciso mostrar para esse cara de eu preciso entregar o melhor possível eu preciso eu preciso eu preciso então, isso da mesma forma que me alimentou muitas atitudes positivas me alimentou muitas ceticidades criticidades né e minha mãe ela sempre conversava comigo meu filho pensa melhor avalia vamos tentar vir para uma outra perspectiva vamos sabe então isso me levou a naturalmente não se contentar em julgar a primeira coisa não apontar a primeira coisa e isso veio para o ensino isso veio para o que eu quero na vida isso veio para o que eu quero então eu nunca eu nunca gostei da zona de conforto nunca só que eu nunca soube que isso era um comportamento empreendedor é entendeu então assim foi uma ligação de tudo foi uma ligação de conexão de energia de visão de vida então agora eu estou vamos dizer assim eu estou no momento da minha vida profissional pessoal muito positivo né o covid ele veio para mostrar acho que mais ainda o quanto a gente pode fazer o que aconteceu nesse covid eu bati dois meses seguidos o recorde do recorde de faturamento e contratei dois funcionários foi isso que aconteceu na minha empresa é maravilha maravilha tá então é difícil o cara falar para mim porque é tão intenso tudo aquilo é tão verdade entende e aí não é percepção porque é fato que você vive em si né é fato é não é aquela coisa me parece ser algo não é você sai dali eu dormi gente eu dormi menos de duas horas em 72 horas eu voltei dirigindo para Curitiba conversando com as pessoas eu sentei e vim trabalhar eu não fui dormir eu fui trabalhar ó isso é muito difícil o nosso treinamento as pessoas dormem muito pouco e ele dormiu menos do que 90% das pessoas que já fizeram a nossa experiência e sai inteiro absolutamente inteiro veio dirigindo de Itapecerica da Serra até Curitiba e chegou a Curitiba foi trabalhar e sabe o que foi mais legal para mim eu assumi um compromisso comigo quando eu fui para lá eu fui mentalizando para mim no caminho eu vou vivenciar eu não vou questionar eu vou vivenciar eu não vou questionar eu vou vivenciar por quê? porque o cara é cético você sabe você vai assistir uma palestra de alguém você já fica você sabe como é que é a nossa cabeça né e eu consegui vivenciar conseguiu muito se vocês para vocês terem uma ideia quanto esse cara viveu eu não conseguia imaginar que ele fosse de uma entrega tão grande quanto ele foi absolutamente espetacular a vivência desse cidadão aí na frente de vocês incrível incrível e por ser conceitualmente estruturado como ele é por ser absolutamente academicista como eu não é comum uma vivência como a dele não é comum a gente tem que trabalhar muito para uma pessoa se entregar como ele se entregou e esse foi uma das experiências mais espetaculares que eu assisti em 20 anos de condução desse negócio parabéns meu irmão você não tem noção a sua vivência inspirou a vivência de todas aquelas pessoas ao seu redor que com certeza você sabe todas elas te amam muito lá naquela porque a gente criou uma hermandade a turma criou uma hermandade muito grande eu sei que mas não tenho dúvida que eu inspirei algumas pessoas ali hoje eu tenho eu tenho certeza disso que o meu trabalho inspira algumas pessoas e mais do que isso Pavone ali teve um momento ali que pra mim foi foi muito absurdo assim que foi aquele exercício do DQMAP da gente perceber as pessoas né eu não sei se você lembra desse momento mas tinham sete pessoas comigo no grupo e eu acertei as seis eu acertei as seis eu fiquei olhando caralho eu consigo perceber os outros e mesmo assim eu não consigo às vezes me entregar aquilo ficou aquilo doeu velho aquilo doeu de falar caralho que filha da puta que você é que filha da puta que você é então pra mim foi maravilhoso no final ali de ter gente vindo falar comigo e falar no primeiro dia quando você começou a falar eu achei que você era uma pessoa muito diferente do que você é e vieram me agradecer sem dúvida vieram me agradecer então assim hoje engraçado eu tive uma colaboradora minha que ela me falou já me ligou num sábado ela falou eu tô te ligando só pra te agradecer eu falei como assim me agradecer porque você foi a única pessoa que viu coisas de mim que nem eu mesmo via se não fosse você e ela tá fazendo o GEP hoje se não fosse você ter visto isso hoje eu seria aquela mesma menina inocente mesma que de três anos atrás e hoje ela tá lá se transformando junto no GEP é uma mulher que tá brilhando espetacularmente sabe então assim é é sem palavras meu querido já te falei eu vou repetir aqui se um dia acontecer se você tiver alguma dificuldade de fazer isso acontecer eu vou te ajudar a fazer isso acontecer do jeito que for preciso você precisa me fantasiar de pavane pra poder ajudar as pessoas eu me fantasio eu vou atrás trata-se de uma causa mútua é uma causa mútua hoje querido acabamos o nosso tempo aqui 16, 28 falamos uma hora velho que coisa linda eu queria te agradecer um montão quero muito me aproximar mais ainda de você te falei né dia 3 eu vou pra Fó de Iguaçu vou passar aí vou conhecer todas as suas instalações aí que eu não tive oportunidade vamos conhecer a Bate Caverna aqui vou sim vamos jantar junto quero conhecer seu esposo que eu ainda não conheço e eu quero que você entenda o dia eu sempre digo isso pras pessoas que eu gosto muito cara a Andréia tá aqui a Andréia Cristina tá dando um monte de beijinhos aqui pra gente ela mesma é a figurinha rara aqui a nossa pequena eu queria um dia eu sempre digo isso pras pessoas que eu gosto muito é uma frase meio neurótica mas eu queria te dizer se você não tivesse os dois braços e as duas pernas pode me chamar que eu limpo a sua bunda realmente você é um cara que eu tenho o maior carinho vem cá mano a Márcia daqui tá te dando um beijo Márcia ó beijo tá vendo ali né minha querida você tá vendo ali né tô vendo ali já vi ontem é você vê que o detalhe existe aqui a gente pensa no subconsciente eu queria te agradecer muito pela confiança que você depositou em mim saiba que ela é muito mais recíproca delego a qualquer coisa a você com certeza é um cara absolutamente inesquecível na minha vida e há tão pouco tempo que a gente se conhece e parece que você é um dos mais antigos amigos da minha vida muito obrigado por existir na minha história creia que eu estarei junto de você André quer que você for você vai eu vou atrás espera que no próximo JEP vai ter mais gente aí pra levar se Deus quiser um beijo no seu coração dá um beijo em todas as pequenas Andréia o Tiago tá aí também tem alguns que eu conheço aqui no chat fiquem com Deus e nos vemos nas nossas próximas oportunidades tá bom amanhã eu vou assistir sua parte não eu vou lembrando que eu vou dar aquele destaquezinho do RPG tá beleza aquilo que eu tinha te pedido lá esse assunto aqui que eu tô comentando só o RPG toca certo eu vou falar isso aí obrigado querido fique bem segue esse cara ACC ACC como é que é o site www ACC Metrologia vai no Google ACC Metrologia vai no meu LinkedIn vai no meu LinkedIn lá me acha pode me xingar à vontade lá vamos bater um papo maluco falar de coisa doida com nós mesmos engenharia de medição não tem para ninguém não tem não tem depois cara preciso conversar com você só uma demanda um desafio que eu tenho num cliente nós vamos fazer isso juntos combinado combinado valeu abraço é você apareceu tchau 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 Obrigado.